A Comigo realizou a missa que reuniu produtores e a diretoria executiva. A celebração da missa de fim de ano da Comigo já é tradicional. Nesta semana, cooperados e familiares participaram de mais um evento. Com a presença de diretores da cooperativa, o momento é de celebração. Sobretudo é o momento de lembrarmos que somos mais quando acreditamos que dá união, na força, na presença de Deus e que é possível continuar a produzir, a sonhar, a trabalhar e que as coisas estão nas nossas mãos na medida que a gente acredita nesse sonho, nessa capacidade. No ofertório, os frutos produzidos e as ferramentas usadas pelo agropecuarista que luta no dia a dia. 2013 foi considerado o ano do reconhecimento, uma vez que a cooperativa ganhou visibilidade com prêmios nacionais. Nós fomos eleitas em 2012 e reconhecidas agora em 2013 pela revista Exame. Entre as mil maiores e melhores, a cooperativa ficou em número um. Prêmios na área ambiental, enfim, diversos prêmios e reconhecimento natural de toda a sociedade nacional. Então, isso é muito orgulho para nós, do sistema cooperativista, fazer parte da Comigo, né? Esse momento que nós estamos vivendo hoje, um momento ímpar de reflexão. E só vem a blindar esse fechamento de ano, que é extremamente positivo para todos nós.